Mais uma vez, trago uma dica especial pra você ligado no Shop TV da Garden Pizzaria. Este ambiente é agradável pra você viver momentos com a família e com os amigos, claro, sempre saboreando uma deliciosa pizza, que tal uma picanha na chapa? Tudo isso a Garden oferece pra você. E a Garden também atende o diz que entrega através do telefone 3422-0001 ou 3423-0001. Quero convidar você também a almoçar na Garden Pizzaria, que serve um delicioso almoço self-service pra você ligado no Shop TV. Quero também agradecer a todas as pessoas que prestigiaram a feijoada com pagode. Foi um sucesso e a Garden sempre se consolidando também no ramo de grandes eventos em Jiparaná. Garden Pizzaria, restaurante e choperia sempre com muitas novidades pra você. durante o mês de dezembro, os nossos amigos atendem você com todo prazer. A dica vem da Garden pra você ligado no Shop TV. Vem pra cá!